Amigos do Portal JC, 24 horas, boa tarde, no ar, JC Esportes com Carlos Irão, o homem que mais entende de esporte na região Boa tarde, parceiro, boa tarde a você, boa tarde, internautas, amigos da justiça da cidade do interior, Floriano e região Aquele abraço, muito obrigado a todos os senhores, pela companhia, esse horário do almoço Hoje é dia 30, minha gente, hoje é quarta-feira, quarta-feira de muito futebol espalhado aí pelo Brasil Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro Chegando aí na reta final também do Campeonato Piauiense de Futebol E também, por que não falar também aqui do nosso futebol local Campeonato da Integração, Copa Societe do Coqueirão Gente, esporte não vai faltar aqui E também nós vamos ouvir também um pouquinho do vôlei, falar sobre o vôleibol Que é um dos, o segundo maior esporte que movimenta o Brasil E também, vamos já já também falar da bebezão E hoje à noite, dois jogos, fecha aí mais uma rodada da competição E nós estamos chegando aí, um dos nossos parceiros, nossos colaboradores Labovida em Floriano Labovida, vamos aí também com Shoppe Saborá Melhor que há, em breve, Shoppe em Floriano E a cervejaria Saborá está preparando tudo isso Está nos últimos retotes, nos últimos detalhes Já já, Floriano vai ter seu choco próprio Responsatado é do amigo Valdeci Santos Vamos também, em nome do empreendimento Jorge Batista Temos aí o atacado São Jorge, temos também São Jorge Super Dois empreendimentos do grupo Jorge Batista Sempre apoiando o esporte A gente agradece aí o doutor Jairo Batista pelo apoio Vamos também com o Quaresma Motopeças e Quaresma História Está na Avenida Bucaneta, no centro da cidade Vamos também com Júlio Bocão Esporte O esporte vai bem, com Júlio Bocão Esporte E veio o Campeonato Floriano de Futebol A organização Júlio Bocão Esportes em Floriano São os nossos parceiros, outros estão chegando Já já, se assentando para conversar os detalhes Para que a gente possa levar com maior tranquilidade O nosso trabalho esportivo em Floriano, região E por que não dizer, estender a todo o Brasil Falar de esporte é muito bom E o JC 24 horas nessa parceria JC Esporte, a gente faz aí essa alegria As pessoas possam sentir de pé a verdadeira realidade E como é bom, porque esporte é vida Esporte é saúde, JC Com certeza, só vou dar um abraço aqui para o doutor Diego E o pai dele E o Valdeci Santos Valdeci, que é do Samborá Em breve, né? Nessa caneca aqui vai ter o Samborazinho Aqui vai ser a Cajuína Que o Véder já apresentou o show Segue com você, Carlos Irana Pois é, e vamos aí com as informações do esporte Vamos começando aqui Falando da Copa Social do Caldeirão Já conversando com o Bino, que é o organizador É a 6ª edição Aconteceu em envergadura grande Ela abrange aí Amarante Abranjo Maranhão Zona Urbana e Rural de Floriano Já chegou na reta das copas de finais O mata-mata acontece nesse final de semana No sábado, a partir das 15h30 Tem regra de Blue Santos Em seguida, Boqueirão e Maesco No domingo, Térmico Internacional No L3, enfrentando o Grêmio da Taboca Os Galácticos Enfrentando o Atlético da Passagem Dantas A organização é do amigo Bino No corrente manda um abraço Estão lá lamentando Dizendo que estão com dois dias sem energia No Boqueirão E, às vezes, para pegar uma carguinha Tem que ir longe, viu? Buscar uma carga para o celular Mas, espero que a Equatorial Logo, logo, resolva esse problema Lá da comunidade Boqueirão, onde vai acontecer As quartas de final Da competição São as informações do nosso Futebol Para os amigos que estão aí Sempre acompanhando a gente Agradecer o empreendimento Jorge Batista Pelo apoio ao JC Esporte Vamos, também, falando Que do Curo Sabá Do Curo Sabá Na tarde de ontem Voltou os treinamentos E hoje, pela manhã, também Fez treinamento no Estádio Tibeto Para o Bons Anuntes Visando o jogo diante Do 4 de julho No domingo Lá Na capital Então, na capital Gerizardo Almoçado E segue No domingo Para Piripiri Onde vai Enfrentar O time do 4 de julho É A última partida É um jogo Essencial Para o Bons Anuntes Para não depender de nada Tem que, pelo menos Provocar um Empatezinho lá Mas, enquanto isso O time Doerense Precisa vencer O Fluminense Lá em Teresina E o Curo Sabá Está com dois pontos Na frente Então, o Curo Sabá Praticamente Já está com um pé E um meio do ouro Na primeira divisão Do campeonato piaunense Do próximo ano Porque Em futebol Tudo acontece Mas, eu acho Praticamente impossível O Herente vencer O Fluminense Lá na capital Até porque O Fluminense Está precisando De uma vitória Para conquistar O primeiro lugar Que é tudo isso Que a diretoria E o presidente quer Uma vitória Para se manter Em primeiro lugar Para poder levar As vantagens No prazer Finais Da competição Então, o campeonato piaunense Que promete O mundo Nesse final de semana Com esses jogos E a classificação Está a seguinte Nós temos aí O Fluminense Com 26 pontos O Alves com 25 Temos o Ríver Com 31 O Parnaíba Com 21 pontos O 4 de julho Está com 21 pontos Também O Curo Sabá 13 O Herente 11 Flamengo Somente um pontinho Eita O Flamengo Está numa draga Terrível E os jogos Nessa última rodada Lá no Itacoatiara Em Piripiri Cori Sabá Em frente O 4 de julho Paraíba Recebe o Ríver Lá no Pira Lenafe Em Paraíba E temos aqui O Flamengo Recebe o Autos Lá no Nenhum Futebol Então são os jogos Do Campeonato Piauiense Futebol Na última rodada São as informações Do nosso Futebol Piauiense Maravilha Vamos falar do ABB Vamos lá Vamos lá Colocar aí O Manuel Neto Ele que é um dos organizadores E diretor Da ABB Fala do ABB Que pegou Média De 300 e poucos Sócios Participam dessa ABB Com 8 times E ainda Está indefinido Para os classificados Para as semifinais Manuel Neto Vai falar Com a gente Nós vamos colocar aqui A matéria do Manuel Foi com vídeo Mas a gente coloca aqui Somente o áudio Para que a gente permaneça Com os parceiros E na matéria do site A gente coloca o vídeo Dele E o próximo Que vai ser do professor Carlos Ok Entendeu No site A matéria vai ser completa Com os vídeos Aqui você vai ouvir Sua mensagem do Manuel Neto Falando sobre O campeonato ABB Hoje nós temos Dois jogos Que fecha Essa sexta rodada Praticamente Para que todo mundo Esteja já com o mesmo Número de jogos Completados Então são dois jogos Que foram suspensos Anteriormente E hoje eles serão Realizados A partir das 19h30 Antecipando um pouquinho O horário Por conta Das finais Dos campeonatos Paulista E Carioca Onde está A competição A competição Está bem acirrada Todos os times Ainda tem chance De classificação Para você ter uma ideia O time Que é o primeiro colocado Os dois primeiros colocados São líderes Se eles perderem Essas duas últimas partidas Que faltam ser realizadas Eles correm o risco De ficar de fora Da classificação Porque os outros times Que estão abaixo Têm chances reais De se classificar E passar até mesmo Desses dois líderes Quais são os jogos De hoje à noite? Hoje joga o primeiro jogo Piranha FC Contra o Mises Jalé E o segundo jogo Logo após É o Ronaldo Galeria Com o resenha Do Júnior Bocão Portões abertos? Portões abertos O bar A vontade Para quem gosta De tomar um Assistindo o futebol E logo depois Tem a TV lá Disposta Para o pessoal Assistir o jogo Tanto da decisão Do Carioca Como do Paulista Boa sorte Obrigado Tá aí o Manuel Falando com a gente Boa sorte aí Para as quatro equipes Que vão para campo hoje Que façam Uma grande rodada Cada rodada Aqui para frente É importante Para que possam Somar pontos Para chegar Nas semifinais A competição Da prevista Para encerrar Na primeira quinzena Agora De abril Vamos falar agora Do campeonato Os Quarentões Vem aí Pelada dos Amigos E Bragantino Faz a abertura Do campeonato Os Quarentões No próximo dia 8 Lá no começo Esporte Clube Resenha Em São Paulo Ouro da Agua do Mato Faz a partida De fundo A partida principal No domingo Teremos aí No dia 10 Motorista Do Jorge Batista Enfrentando Amigos do Narciso Então tá aí Confirmado hoje Mais uma equipe Já entrou aí O Boteco O Boleiro E agora Entrou também A equipe Nazaré Do Piauí Fechou 12 clubes Então São essas equipes Que vão participar Do campeonato Dos Quarentões Que está Manageando O Chagas O Jabilo O Chagas Grande comunicador E também Jogueiro de futebol Também O Ari Carlinho Arte de futebol O Boleiro também E o professor Antônio Reineiro Que como Diretor Do Comércio Esporte Clube Sempre abraçou Na sua competição E esse é um reconhecimento Da organização Dos times Agradecendo Esse apoio Tá bom gente Vamos falar agora Do campeonato Só o site Do Meladão No sábado Dia 2 Teremos aí Português e Atalanta Às 15h30 Em seguida Santos e Corigão No domingo Teremos Palmeiras E São José E São Paulo Do Meladão Que vieram de São Paulo Do bairro Princesa Organização Zé Rodrigues As informações chegando E a gente passando Para os senhores Campeonato De integração social Temos aí também As semifinais Nesse final de semana No dia 2 Sábado A partir das 15h45 Grêmio da Taboca E Juventude Do bairro Princesa No domingo Dia 3 Teremos Cruzeiro Do Pontal E Barcelona Da Princesa Da Princesinha Ali naquele bairro Nobre bairro da cidade Organização Franco e James E Cícero Souza As informações chegando A gente passando Para vocês Vamos falar Que vem o campeonato Floresta de Futebol Vem o campeonato livre Lá do Alto da Cruz Vem aí também Campeonato Baronês de Futebol Após o grande sucesso Da Taça Da Jaú A Secretaria De Esporte Barão Está trabalhando agora O Campeonato Baronês de Futebol Também Para iniciar Em breve Vamos dar um grau Lá no gramado Que ficou muito Jodiado com essas chuvas Quanto a cidade Barão Quase todos os jogos O campo muito molhado Agora a gente Dá recuperada E quanto isso A Secretaria Vai tratando já Dos trânsitos Legais Para que possa Fazer o Campeonato Baronês de 2022 Agora vamos Tentar aqui Conversar com O Manuel Neto Vamos falar um pouquinho De vôleibol O Carlinhos É o Carlinhos 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 Um abraço para você Professor A gente é boa Pois é Estive com ele agora Pela manhã Ele ama o vôleibol Então a gente pode Colocar aí Vamos lá Vamos colocar aí O professor Carlinhos Para falar com a gente Para que a gente Possa Já está informando O futebol De uma maneira espetacular Também O vôleibol E outras modalidades esportivas Para os senhores Que sempre Está no jeito Está no jeito Pois vamos lá Deixa eu buscar aqui O Manuel Para que ele possa Falar com o Manuel Nada Professor Carlinhos Estive com ele agora Pela manhã Pela manhã Estiveram Segundo os patos Uma grande competição Competição de uma grande Verdadura E a gente não pode deixar De enaltecer o vôleibol Também Porque o programa é esporte E as outras É esporte Nós temos que levar As informações Precisa Para os senhores Desportistas Então vamos lá Para o professor Carlinhos O professor Carlinhos Que esteve Estevam nos passos Participando com a sua equipe Do vôlei De quadras São seis homens Em busca de uma bola E colocaram lá na quadra Eles falam da importância Do grande torneio Porque ele foi Muito esticado A equipe foi muito bem Na primeira fase Mas foi eles Carlinhos A nossa família Aqui do Doutor Echol E eles falam Um grande momento Para o vôleibol Olá É um prazer enorme Deixarmos aqui Falar de vôleibol Uma modalidade A segunda maior modalidade Praticada no Brasil E nós temos As categorias de base Até a principal O Brasil Nas minhas colocações Tanto no vôleibol De areia Como no vôleibol Nós chamamos de sinopo Como você falou O vôleibol Um vôleibol Jogado por sexto E no dia 27 de domingo Nós respiramos O dia inteiro vôleibol A nossa equipe Representada Pelo clube do vôleibol Da qual nós criamos Para que a cidade Tivesse uma maior dimensão No município de Florento Clube do vôleibol Florento e Auei Criado no ano de 1994 Em julho Continuando tão dado Nós já acessamos Tivemos o primeiro campeonato De fôleibol No ano de março No ano de março No ano de março Mas eu estou tendo mais De 30 anos Dessa estrada Fazendo isso Como professor Já foi a mais de 35 anos Só em ginásio No Rio de Março Mas é assim Nós somos Respegados Fomos convidados Pela vovô Do vôlei Que é uma equipe De São João dos Parques Onde lá tiveram As seguintes cidades Gloriano Por nós Acrescidado Barão de Grajaú Com medo Esporte São João dos Parques Com duas equipes Vôvozão E também A seleção De São João dos Parques Como também No feminino São João dos Parques E os padrões Com as veteranas Então no feminino São João dos Parques E os equipes E o máximo Com o mundo Teve também A cidade de Baixão De Ribeira E a cidade de Nova Iorque Também do Maranhão E a cidade de Amarante No naio feminino Onde a grande final Do feminino Foi eles Os organizadores E a seleção dele Foi o dia de Barão Barão de Grajaú Onde o Beda Perdeu na final Por 2x7 Em subsequência Isso na gênera Foi 2x1 Tivemos a grande final Feminino Masculina Que foi Entre a equipe Beda Esporte De Barão de Grajaú Verso a seleção De São João dos Parques E assim Nós tivemos Esse grande momento Floriano A gente Fez a maior Qualificação Do Beda Muito sério Na primeira fase E é como é interessante O esporte O Beda Ficou em segundo lugar Cruzou com o primeiro Que fomos nós Eles tiveram A derrota De 2x0 E tiveram Uma vitória De 2x1 Foram para a segunda Final E ganhou o time Floriano O Nieme Não nos conhecemos Nós já fomos praticamente Treinando junto Aqui o Floriano Na escola Que nós fomos ocupando Assim Eles tiveram O êxito maior E se estagaram campeões Estou de parabéns Pelo trabalho realizado A gente gosta De feliz Do esporte Da cidade De Barão de Grajaú E está de parabéns Foi campeão No masculino E ficou vice-campeão No feminino A gente fica feliz Em saber que o nosso Vôleibol E a região Está comemorando Do Beda Foi um domingo Muito intenso Nós Tivemos chegado lá Às 6 horas da manhã Chegamos no parceiro O cansaço É uma coisa Que toma de conta Da gente Já visto que Alguns colegas De nós Tiveram que trabalhar No dia anterior Mas assim Não é uma disputa É só colocando Que o esporte Ele requer Muita atenção Requer muito foco Mas nós estamos felizes De poder participar Mais uma vez Dessa vez Não deu pra sair Com uma premiação Maior Na passada Nós saímos São os campeões Mas estamos felizes E quero agradecer A todas as pessoas Que disseram sim Para o nosso vôleibol Doutor Hugo Coelho Doutor Vinícius Coelho Os vereadores Enéas Maia O vereador Que colaborou Com nós Marconiaz Muito obrigado Marconi Se não se apoi Nada de sério O secretário municipal De cultura Esporte Prazer Pelo amor O nosso amigo Da cidade Comela WL3 Que colaborou Com o mesmo Impressado Uma coisa Chegada muito forte E a gente Fica feliz Porque assim Sem o apoio Essas pessoas Não seria possível O doutor Irmão Pedro Abujum Que também Me veio Nesta agonia E assim Com esse recurso Que nós conseguimos Nós podemos Dar a limitação Dos atletas Porque não é justo A gente Com a compensação Dessa A cara não tem Que pagar A sua limitação Muitas vezes A hospedagem Lá nós tivemos Autorimento De uma ex-aluna Nossa Que hoje É professor De aplicação física Estudou aqui Na nossa UES Estudou comigo Na palestra Para o Neto Era atleta Da bebê Florianense Foi várias vezes Campeão Onde passou E nos abrigou Seu pai A duas filas Da casa Nos três churrasco Uma tensão Muito grande Que nós não esperávamos Então é assim A situação dos padres Quando nós chegamos E é onde nós vamos A gente é bem distribuído Porque cada pessoa Desse país E desse estado Do maré Como o Piauí Nós temos pessoas Que foram Com a nossa Comunas Já estão Mais de 35 anos Como eu fiz ele E é assim O esporte O privilégio É o grupo Eu ainda jogo A cidade de seis anos Tiro o peixinho Então vá ver Porque muita gente Com aquela equipe Mas tem que ver Para que a vida Um abraço Para o nosso amigo Orival Que recentemente Fez a cirurgia Estaria conosco Ou foi possível Porque foi fazer A cirurgia do ombro Mas já está em casa Já está bem E assim A gente agradece A esse canal maravilhoso Que divulga O esporte amador A gente está vendo Que outras equipes Do esporte Da nossa cidade A gente viu Por isso Vai receber Cem mil reais Enquanto que O esporte amador A gente continua Como diz O velho Matouco Nordeste Na labuta Para ver se a gente Consegue fazer Com o que Esse esporte A gente tem A gente é criticado Mas a crítica É algo Que nos fortalece Porque se estamos Criticando É deixando O que O que O que O que O que Nós estamos Fazendo Hoje É um milhão No futebol E quero Agradecer Aos diretores Das escolas Que seguem o espaço Contribuindo Assim A sociedade A Doutora Que Parabéns Que Ela é Diretora Da Universidade Estadual Que A Doutora Rosa Filipe Dentes Que Nos cede Aquele Ginásio Para Nossa Cidade A Diretora Do Instituto Federal Também Que Nos cede A Quadra E A O Novo Diretor Do C.E.F. O Meio Aluno Nosso Professor Rogério Nóge Que Colabora Com Nós Também Cedendo Espaço Do C.E.F. E É Assim Que Nós Caminhamos Que Nós Marchamos Nós Também Tínhamos Espaço No Domingo Machado Lá Em Balan Pra Jaú O Tive Também Com Melado Tudo Isso A Gente Tinha Uma Parceria Com A Diretora De Utilizar A Quadra E Estar Disponível Para Também Levar O Futebol Para As Crianças Da Da Escola Estamos Disponível A Incentiva De Trabalho O Futebol Faz Isso Leva O Esporte A O Que Chega E Já Estamos Com Convite Para Dia Primeiro Na Vicente Cidade Badaluga Onde Lá Terá Um Ex-aluno Nosso Gilberto Estava organizando Esse Grande Torneio Com a Prefeitura Do Municipio Daquela Cidade E Nós Vamos Lá Será Quarteto De Vôlei De Alheia Na Ola Da Praça Do Malteário De Belém Brasília E Nós Vamos Estar Com Muita Alegria Levando Nosso Coribão Querendo Buscar Vitória E Se A Vier É Um Prazer Participar Eu Acho Que É Isso Que Renova A Cada Dia Muito Obrigado Pois É A 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 Atravessou o Rio Aí Tem o Beira Esportes Que foi o campeão Na categoria masculina Na categoria feminina Na Estão dos Padres Foi vice-campeão E agora A próxima etapa Será na cidade de Guadalupe Então o vôlei Ele é muito forte Então ele se infiltra Nos municípios Agora O professor citou Uma coisa muito engraçada Não tem apoio Como outros Modalidades esportivas Que o JC Já Trabalhou Já Colocou Ao vivo Como por exemplo O Juiz Dires Capoeira Boxe Teve outra modalidade Também Capoeira Que eu já fiz aqui São modalidades Que a gente já Foi entrevistando Todos Reclamando Na falta de estrutura E do apoio Ao esporte A essas modalidades Carlos Me permite interromper Aqui tem uma menina Chamada Maria Veloso Ela trabalhou No Paraíba Um bom tempo Amazém em Paraíba Ela é Campeã De Muay Thai Eu tenho um vídeo Dessa menina Joga Eu acho que eu vou colocar Esse vídeo No nosso próximo A menina Luta Para caramba Mas só Que os Amadores A primeira luta Deles É para participar Das competições Porque falta de apoio Eu quero dizer Professor Carlinhos Uma coisa Em relação às críticas Sou o PHD Nisso Recebemos muito Aqui Tem acreditado Que só se joga Pedra E árvore Que dá fruto Eu digo mais Mas quem joga pedra Está sempre abaixo Da árvore O senhor nunca vai ver Ninguém jogando pedra De pedra De velancia Quem joga Está sempre abaixo Então só se joga pedra Em árvores frondosas Como é essa árvore Chamada Professor Carlinhos É isso mesmo Beleza gente Olha Já são meio dia E 30 minutos Chegando o finalzinho De nosso programa Mas nós vamos agradecer Aqui Nesse momento Os nossos parceiros Mais uma vez Que apoiam O JC Esporte Labovida Em Florian E Baradino Do nosso companheiro E amigo Roberto Bozinho Júnior Bocão Esporte Esporte vai bem Júnior Bocão Esporte Esporte é saúde São Jorge São Jorge Supermercado E Atacado São Jorge Dois lojas De um empreendimento Jorge Batista Cervejaria Samborá A melhor que há Em breve Choco em Floriana Aguarde viu Só está faltando O último detalhezinho Mas já já Teremos Choco em Floriana Responsabilidade O Valdecina Valcante Doutor Diego Santos Vamos também Quaresma Mocpés Avenida Bucaneto E também Quaresma História Duas empresas Em uma só Responsabilidade também Da amiga Rosielda E temos aqui Que agradecer A todos Especial Os desportistas Que nos acompanham Sempre no final do almoço Agradecer também O JC mais uma vez Que está aqui com a gente Nessa bancada bacana Podendo divulgar O nosso esporte E mostrar O nosso pacífico Desejar a todos aí Um bom final de programa Chegando nesse final E também Um final de tarde E a noite Paravilhosa A gente volta amanhã Se Deus quiser Me lembrar no meu dia Com mais um JC Esporte para você Amanhã Para falar de esporte Porque outros assuntos A qualquer momento A qualquer momento É 24 horas A qualquer momento A vocês que nos acompanham Muito obrigado Os nossos parceiros Muitíssimo obrigado Também Muito obrigado A cada um de vocês Que Deus abençoe Todos nós Portal Juntas Sempre de 4 horas Com você